É galera, boa tarde amanhã, 16 de outubro, no Calten Club Vale do Ipê, no Baile do Ipê, em Belford Roxo, a terceira edição do Ri Baixada Funk. Espaço como vocês podem ver aí, tudo gramadinho. Tempo bom amanhã, sem chuvas. Tudo sendo preparado, as piscinas lá em cima, os apartamentos para quem quiser ficar, a estadia, as bandeiras já sendo montadas, lá em cima tem um bar lá em cima, já está com bandeira também, já chicada. Aqui são os apartamentos dos moradores, aquele churrasquinho de leve da galera, os preparativos para amanhã. O bar aqui debaixo já está montado. Aí ó, os troféus, primeiro lugar, segundo e terceiro do maior mulão. Primeiro e segundo lugar da criatividade. Curtir aquele evento familiar, com a família, com as crianças, com o maridão, com o vovô, com a vovó, com o nenenzinho, com o filhinho, com a filhinha, bem que vem. Brinquedo para as crianças, quadra de tênis, campo de futebol. Vai ficar à vontade, barracas, tem restaurante, tem restaurante para quem quiser almoçar. Tragam suas suasqueiras, que aqui não temos, não temos suasqueiras, tragam suas comidas, entendeu? Tragam sua carne para o seu churrasco, tragam seus utensílios domésticos, aqui não temos também para emprestar, entendeu? Não temos nada, tragam suas coisas de casa. As equipes vão ser montadas aqui, ó, três equipes e o palco, para o grupo Boca Louca, para o Bondes do Vinho e para os magrinhos. O estacionamento é fora do clube, tá? É lá fora. Então se preparem para amanhã para o grande espetáculo, a terceira edição do Ri Baixada Funk. É lá fora do clube, tá? É lá fora do clube.